Música Nós fizemos uma manifestação na tribuna da Câmara de Vereadores no sentido de pedir a permanência da agência da Procuradoria Geral da União que é o MPF, que funciona aqui na cidade de Anapes uma agência importante de portas abertas onde proporciona ali o cidadão o seu direito quando você tem o seu direito violado o cidadão pode sim buscar essa porta essa porta aqui na cidade de Anapes uma agência de portância bem importante, bem estruturada que atende mais de 60 municípios aqui no entorno da cidade de Anapes e a intenção com a desculpa de o contingenciamento de orçamento diminuir o orçamento eles estão querendo fechar essas portas aqui para o cidadão e nós fizemos uma manifestação contrária a isso e nós pedimos aí a permanência dessa agência na cidade de Anápolis e nós fizemos aqui no entorno da cidade de Anápolis e nós fizemos aqui no entorno da cidade de Anápolis e nós fizemos aqui no entorno da cidade de Anápolis e nós fizemos aqui no entorno da cidade de Anápolis e nós fizemos aqui no entorno da cidade de Anápolis e nós fizemos aqui no entorno da cidade de Anápolis e nós fizemos aqui no entorno da cidade de Anápolis e nós fizemos aqui no entorno da cidade de Anápolis e nós fizemos aqui no entorno da cidade de Anápolis